Eu não vou comer, acontece que o trem pare de funcionar, mas o que que acontece? Eu pego tudo. Eu tenho que fazer um vídeo, o vídeo fica, eu tenho que fazer outro vídeo da mesma coisa. Eu não tenho medo da gente não, né? Eu queria isso nas coisas, né? Tem que ficar as coisas. Minha poderosíssima espalha de falta, mãe. Oi, senhora vaca. Tchau, senhora vaca. O que é isso? Lama solta. Lama solta, o que que é isso? Ela tá batendo. Cospe em mim aqui. Eita, poxa! Cospe em mim de novo. Isso. Três. Cospe em mim. Cospe em mim de novo. Vai, cospe. Cospe em mim de novo. Tô ganhando o godelaço, isso é bom. O godelaço é muito bom, né? Porque a gente pode trazer o apão pra casa. Ó os cacto, ó os cacto, ó os cacto, ó os cacto. Vou pegar ele com o maçã aqui, ó. Deixa eu que pega. Cana de ácido. É a cana de ácido. Tá bem com os cacto, se não dá pra fazer o saque, né? Porque tem muita areia aqui, ali. Tem muito rio e muita coisa. Eu acho que tem muito rio também aqui. Eu tô torcendo por uma coisa. Eu tô ouvindo. Eu não sei o que eu tiro de mentira. Porque, pelo amor, eu tenho essa textura. Eu amo o ouvido. Será que o ouvido? É do Krati de mentir que eu vou ficar bravo. Eu vou tirar essa textura e colocar o outro. Eu amo essa textura. A textura é a mais bonita do mundo. Eu já vou fazer aqui, ó. Depois eu faço o papel. Vamos ver. Ai, meu olho. Nossa, meu olho no meu olho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, essas coisas me deixaram gravar os trenzinhos aí. Que eu não gosto. Uma coisa muito boa. E aí? Mãe, mãe, tê, 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 amo, tê, 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 tê. Não é crente? Doeu Doeu o que? Ai Olha o meu ouvido Eu faç Uhhhh Cala a boca, menino. Por que você está fazendo isso? O preto. Mas, gente, a gente vai caçar a lua. Mas, primeiro, tem que fazer isso aqui. Calma. Calma, se eu estou feliz. Vou descer no meio. Essa aqui é boa. Está afogado aqui. Está afogado aqui. Está aqui. Eu estou fugindo. Eu vou morrer afogado. Espera que não tenha um orfim aqui, não. Meu Deus, eu quase morro. Só uma maçã douradinha no criativo, por favor. Eu vou... Meu Deus! Isso é uma peca, menino. Espera aqui. Espera aqui o que você fez aqui. Espera aqui o que você fez aqui. Toma. 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 Toma, bicho que é sudo. Para, menino. Vamos encontrar mais um. Agora eu espero que não acho. Eu acho que ela tem que pegar um orfim aqui. Agora eu vou pegar um orfim aqui. Como criativo. Meu amor. É tão gordo aqui na série. Eu quero comer. Eu só quero comer aqui na série. Isso aqui eu vou usar para fazer com o pacote. 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 Eu vou usar para guardar as armaduras. Eu vou usar para fazer com o pacote. 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 Eu vou usar para o pacote. Eu vou usar para o pacote. Eu vou usar para fazer com o pacote. Eu vou usar para o pacote. Eu vou usar para fazer com o pacote. Eu vou usar para fazer com o pacote. Eu vou usar para fazer com o pacote. Misericórdia não. Misericórdia não. Ele estava de fralda. Ele estava de fralda. Ele arrancou a fralda do mijo no sofá. Vem defender esse cachorro não. Ele é meu irmão. Eu tenho que defender meu irmão. Você não sabe a ajuda, não? Você tem que defender quando ele estiver certo Não vai defender quando ele estiver aprontando, não Vem Uai, mas ele não está aprontando? Se você mijar na casa para os sapadeiros, eu vou esfregar a sua cara no mijo Não estou com brincadeira com você Fala Está sem a chave? O que você está animando? Mãe, eu estou aqui, espero que você está gostado e tchau Mãe, eu estou aqui